E aí pessoal, eu sou o Genesi, aqui da página Aventura por aí irei fazer esse unboxing desse recebido que recebemos hoje da nossa nova marca parceira aqui da página então, em primeira mão, vamos descobrir juntos o que é cuidado, passou a arrasar a embalagem e não que vem na caixa vamos embalar por sinal bom, a marca, já descobrimos qual é essa nova marca parceira aqui então, apresento a vocês a nossa nova marca parceira aqui da página a botas ventos, vamos ver o que exatamente está dentro da caixa bom, daqui abre de um jeito diferente vamos ver, vamos ver então, essa é a nossa nova marca parceira aqui da página a botas ventos daqueles que acompanham a página já há alguns anos, desde 2019 sabem que a botas ventos é a bota que eu uso já, desde 2019, em todas as aventuras que é essa bota aqui que tem o slogan de ser a bota mais confortável do mundo e não é à toa, já sou cliente dessa marca desde 2019 não é à toa que eu tenho a titã e a finister hoje eles me mandaram, mandaram aqui para a página o novo laçamento desse que é a bota Santiago para aqueles que não conhecem, a botas vento é uma marca brasileira que desenvolve botas de alta performance para trilhas, para travessias, trekking e tudo tem a ver com o mundo da aventura esse ano eles lançaram esse novo modelo aqui, que é a bota Santiago assim como no caminho de Santiago abre portas para peregrinos de todos os cantos do mundo a bota Santiago surge como opção de alta performance criada para colher todos os aventureiros inspirada na lendária jornada essa é uma bota mais versátil destinada a ser também mais leve e sou companheira de todas as trilhas e aventuras esse aqui é o novo modelo da Avento tem um design um pouco diferente das demais lembra muito a Finisterre vocês podem ver lembra demais o Finisterre ela também tem o mesmo solado que é utilizado em alguns outros modelos da Avento que é esse solado aqui que não deixe que o barro agarre durante a trilha e quando você vai andando o barro vai se soltando aqui também feita em Nanox e é uma bota resistente a água e com a mesma qualidade que a bota Avento já faz nos seus outros modelos então esse aqui fica o vídeo de unboxing dessa nova bota que recebi dessa nossa nova marca parceira que é a Avento caso esteja interessado também em adquirir ou esse modelo ou algum outro modelo temos também o nosso cupom de desconto com a Bota As Vendas que é o Aventura por aí vou deixar no link na descrição caso interessar com esse modelo ou algum outro vocês vão testando o cupom de desconto que em vários modelos você vai ter um grande desconto aí com esse cupom então é isso fico muito feliz como todos conhecem já sou fã dessa marca já desde 2019 então é uma satisfação enorme ter acesso a esse novo modelo dizer depois das primeiras impressões e quais os cenários que eu indico ela então é esse o vídeo de hoje nossa nova marca parceira Botas Avento então em breve vejo vocês com a Bota Avento Santiago e numa próxima aventura por aí então até mais a Bota Avento a Bota Avento a Bota Avento